dos nosso Oculte Cachorro com o Vitor Sarro. Vamos lá. Tá surpreendido? Tá ansiozinho? Tá, tá. Aí, ó. Aneta. Ah, é só das nossas total. É? Você é louco, gente. Fina demais, mano. Conheci ela... Pô, seu público não deve saber. Já contei essa história várias vezes. Eu conheci ela entregando o CD dela na porta do show do Belo, cara. Não. Ela não tinha nem show das poderosas ainda. Não era famosa. Mas por que tu tava lá? Tava no show do Belo. Tava no show do Belo. Tava no Esquenta, na época, já, da Regina Casé, com o Mumuzinho. Aí tu pediu pra sair, né? Sempre demitido desse lugar. Ih, já fui demitido de tudo. SBT, Record, Globo, RedeTV. Já fui de vários, já, mano. E ela tava lá entregando mais... Eu conheci ela na versão 1, né? Que ela ainda tava com o nariz grande e tal. Aí não? É. Ó, eu acho que eu tenho a foto de quando eu conheço a gente juntos. Quer ver? Então, assim, tu pode falar assim, ó. Das nossas Afu ou também... Afu. É, ou pode ser... Ou pode ser Cu de Cachorro Vira Lata. Não, não. Essa é das nossas... Não, eu tô dizendo só pra te saber dos outros, dos próximos. Essa é das nossas... Ó, se liga, essa foto aqui, mano. Minha ideia, mano. Bah, que loucura, velho. Manda pro Verdunho e manda pro Foco ali. A gente era muito magrinha ainda e tal. Os era... Bah. E a Anitta teve uma parada, mano, que... E aí eu conheci ela nessa época, ela tava fazendo um curso de teatro, ela foi me assistindo teatro. Foi me assistindo teatro. Quando... E a gente começou a ficar muito amigo, muito amigo. Depois de um ano, ela bombou. Show das Poderosas e tal. Tanto que ontem a gente tava junto, né? Foi a festa de aniversário dela em São Paulo ontem. E ela fez 30 anos e eu... Ela fez 30? Fez 30 anos. Não acredito. E a gente conversando que a gente tava no aniversário de 19 dela, entendeu? Então faz muito tempo que eu conheço. Que a fudeira. Essa é legal demais. Me convidou pra participar do projeto Anitinha dela, né? O clube da Anitinha, o desenho infantil dela. Como é que conheceu ela é? Já foi. Tá na quarta temporada já. Que legal não assistir isso ainda. Me convidou pra fazer. Depois me convidou pras duas temporadas do programa do Multishow com ela. Linda, simpática, gente. Fina pra caralho. Das nossas, total, mano. É. Que legal, velho. Eu não conheço ela pessoalmente, né? Mas é pelo que ela faz e o jeito que ela leva o negócio dela. Ela mesmo gosta de controlar tudo. Ficar em cima. E ela é... Pô, é muito legal, velho. Ela é ligeira pra caralho. Gosto muito. Gosto da Lecha também. Não sei se a Lecha vai aparecer em algum momento aí. Mas a Lecha também é legal pra caralho. O que tem a ver a Lecha com a Anitinha do Sambuquinho? Porque as duas são muito amigas, né? As duas são muito amigas, né? Então tá bom. Que legal que tu é. A comparação é legal. Vamos mudar então pro próximo. Vai. Aí, ó. Ah, esse é legal. Esse é muito dos nossos, cara. Vai, eu gosto dele também. Talentoso demais. Um menino bom. E engraçado, né? Na comédia, quando ele começou a fazer comédia, ele tem a banda perto da Letícia, que é uma baita banda. E todo mundo falava muito mal dele na comédia. Falava assim... Eu não conhecia ele direito. E todo mundo falava, ah, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim, ele é ruim. Quando você ouve que uma pessoa é ruim, talvez ela seja muito ruim, né? Mas quando você começa a ouvir pessoas tentando te derrubar, é porque você é bom. Então quando eu comecei a ler o bairro, eu falei pra ele, pô, eu nunca vi seu show, mas você deve ser muito bom, porque eu já ouvi muita gente falar mal. E aí fui assistir o show dele, e ele é muito incrível. A galera tinha muita inveja dele, porque ele é um cara bonitão, tem uma prensa de É, mas ele tem um meio afirminado. Tanto que quem falava mal dele... Ele é afirminado. Bem viado. É aquele cara que sabe que segurava fichário assim na escola. Não. Ele é viadinho. Não, se voltar a chupar numa rola é menos gay do que ele em si, sabe? Ele é muito viado. Mas ele é muito legal, um dos comediantes mais engraçados que tem, de verdade, na minha opinião. Não, o show dele é foda. Um dos comediantes mais engraçados que tem, e vale muito a pena seguir o Cambota. Ele tá quase batendo um milhão, inclusive, se você tiver aí... Não, e eu tenho uma lembrança do... Eu fui no show dele em Curitiba quando eu lutei pelo título. As lembranças não são muito boas, né? Ah, é. É ruim pra galera que tua mãe foi pela primeira vez, né? Isso, nada a ver, né? Isso. Pô, traga sorte do caralho ela, hein? Pô, pô, mó pé de coelho ela. Nunca foi, ganhou todas. A mãe foi em uma, ele perdeu. Bateu emocional. Bateu emocional, pisou errado, tomou-lhe um bombão. Não lembrava mais nada. Onde é que eu tô, onde é que eu tô? Não lembra nada, né? Tá louco, é horrível. Sensação ruim, né? Então vamos passar. Tira com a moto, por favor. Bom pra caralho. Bom, é, dos nossos. Dos nossos, total. Aí, Danilo Gentili. Cara, o Danilo, no começo comigo, ele foi muito dos nossos, cara. Me ajudou pra caralho. Sou muito grato a tudo que ele fez. Gente, fina pra caralho. Ele tem carinha de topeira, né? Topeirinha. Olha a topeirinha dele, olha ali. Olha a carinha dele, parece uma topeirinha. Me ajudou muito. E depois começa os diz que me diz a comédia e tal. Ninguém quer sentar junto, ninguém quer trocar ideia. Eu não falo com o Danilo há uns 10 anos, já mais, até 12, 15 anos e tal. Ah, então tá, entendi. Já não tenho o menor contato. Chegou aí no The Noite? Não, nunca fui, nunca fui, nunca fui. Já parei, já não nos falamos há muito tempo. O que não culpa ele... Legal porque o Sarro não tem frescura. Ele fala, não tem essa diária. Não, 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 não. Tem que dar real. Mas é um cara que, pra comédia, é muito dos nossos. Tá bom. Porque ajuda muito, ajuda muito o Comediante Novo, como me ajudou e tal. Comigo eu não tenho nem como me chamar de cu de cachorro, porque não fez nada pra mim. Só não nos falamos mais. 10 anos sem se falar, mas nada a ver. Mas de algum motivo ou só... Fofoca de comédia. Ah, o Sarro falou isso de você. Ao invés de chegar pra mim e conversar, tipo, não, então é isso. Fala, falou, falou, não falou. Então fica sempre o diz que me diz. Mas eu não tenho nada contra ele, mano. Eu acho ele engraçado pra caralho. Ele, mano, o Danilo... O programa do Danilo é muito engraçado. É muito bom. De comédia na televisão aberta. É o que é o que tá rolando. Que é foda pra caralho, né? Mas é que realmente, eu não tenho nem como falar mal porque nunca me fez nada. A não ser me ajudar. Entendeu? No começo da carreira. Então, é dos nossos. Pra comédia em si, é dos nossos pra caralho também. Que viagem, né? Esse negócio. Porque assim, é que nem o que acontece na internet hoje, Dian. Tem uma notícia lá. A pessoa não quer saber. O título é importante. Apareceu o título lá. O Vitor Sarro e o Estourou os Hemorróis. Aí ninguém quer saber se estourou a hemorróis da mesa. Ah, estourou a hemorróis. Mas ninguém vai ler a coisa inteira. Que ele fez uma cirurgia. Foi só uma preguinha. Então, é o Nis que me diz que vai irritando um, vai irritando o outro. Aí chega uma hora que você começa realmente a falar. Então, pau no cu e tal. Foda-se. Aqui é cu de cachorro, não é pau no cu não. E aí, então é cu de cachorro, sabe? E aí você começa falando. Enfim. Mas nada contra. Tá maluco. Muito sucesso. Igual o atleta mais bem pago, né? É. Porra, o atleta mais bem pago do ano de 2022. Fazendo podcast hoje. Hein? Mas é onde está o atleta mais bem pago, sabe? Morando na casa de palafita. Ponte. Vendeu a casa de gramado que não tinha conseguido pagar. É. Porra. Demais, demais. Eu mostrava a casa de gramado pra ele. Ele falou. Olha, se foi tu ou foi o... O Capela, assim, que se chegasse os três porquinhos ali ia assoprar. Não. Vindo demais. Eu comprei uma casa pré-fabricada. Linda a casa. Linda, linda. Blocado. Bateu. O vento caiu. Lindo demais. Se chegasse os três porquinhos assoprasssem, ela caía. O cara comprou uma casa de madeira em gramado. Ele disse, é, louco, pico, meu, a casa inteirinha. Vendeu a casa de uns cupim e comeram. Bota aí. Tem mais? Tem mais? Tem mais. Tô louco que eu põe embora. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá que ele tá louco que eu põe embora. Vamos rapidinho. Não. Não, não. Tá vendo? Tô brincando? Aí, ó. Cara, o Dilopes é um cu de cachorro, cara. Ó o queixinho, ó o queixinho. Ó o tamanho do queixo dele. Parece uma gaveta esse filho da puta. Louco pra tomar um chumarrão, parece o que é o Dilopes. Louco pra tomar um chumarrão, parece o querido. Não, tá de pingar duas gotas. Queixo de cunha. Não, tô brincando. Dilopes também é dos nossos, total. O Dilopes é um cuzão, cara. Ele é o cara... Ele é 100% comédia. Ele não tá preocupado com você nem nada. Bata louco. Se ele tiver que te zoar, ele vai te zoar. E se ele tiver que te sacanear, ele vai te sacanear. Se ele tiver fudido... Não, ele tá depressivo. Ele vai zoar tua depressão. E ele não tá nem aí, mano. Eu acho isso legal pra caralho, porque eu sou igualzinho, mano. Então não dá. Eu também, eu também gosto. O cara tá ruim. Pô, tem um amigo nosso que ficou depressivo pra caralho na comédia. Eu zoava demais, mano. Depressivo, eu zoava no cara. Ah, mas zoa pelas costas. Pelas costas. Porque os outros, você zoa pelas costas. Você não pode zoar os outros pela frente, né? Tem que zoar pelas costas, mano. Aí de Lopes falou pra mim, cu de cachorro. Falou pra mim, ah, o Sarro tá contando piada de internet. Fica botando musiquinha. Agora ele tá cheio de botar a mesma musiquinha nos vídeos dele. Ah, é? Quem começou com a musiquinha? É, cu de cachorro. A musiquinha foi tu que começou a musiquinha. Foi um cara chamado Cortes do GP. E aí? Ele começou a editar meus vídeos e botar a musiquinha. Ah, tá bom. E eu comecei a usar os vídeos e começou a botar. E agora que tem gente que botando a musiquinha também. É. Não quero falar com ninguém. É. Mas aí a gente fina pra caralho. É, mentira. Aquele queixo, ele dá uma coerada, velho. Hã? Não, o de Lopes é correria, mano. O de Lopes é um dos caras que tá fazendo um bagulho que eu tinha vontade de fazer e eu nunca fiz. O quê? É uma série de comédia própria. Ele investiu, ele escreve, ele bota a grana, ele vai atrás e ele faz, mano. Isso aí não é fácil, mano. Tu vende as tuas piadas pra alguém ou não? Ou só empresta? Só pro show. Só pro show. Meu bagulho é fazer show. E como é que esse negócio de pegar a piada do outro ou copiar, como é que funciona? Não, aí é porrada. Se pegar a minha e eu ficar sabendo, eu vou pras ideias. Ah, é? Lógico. E tu sabe que é tua 100%? 100% as minhas são minhas. 100% minhas. Não tem conversa. Mas nunca vendeu desse negócio, não tem? Mas tem um... Tem, tem. Mas é muito raro. No Brasil é muito raro. Não, mas teve falado que o Whindersson comprou algumas piadas. Ah, o Whindersson comprou. É, mas é muito raro. Muito raro isso acontecer. Tipo, imagina, tem mil comediantes no Brasil. Quatro fazem isso. Compram texto, entendeu? Entendi. Vamos lá, então. Dinópolis? Não, é dos nossos, dos nossos. Tá bom. Só o queixinho que é do Cú de Cachorro. O queixinho é pra dentro. Vai lá, vai lá. Vamos pro próximo. Parece que tomou um sobre. Fátima Bernardes. Cara, ela é das... Ela é legal. Aham. Eu acho que... O que aconteceu ali é que eu era muito novo, né? Quantos anos tu tinha? Eu entrei com 19. Não acredito. Era muito novo. Eu trabalhava no Habibis dois anos antes, entendeu? Então imagina, cheguei lá, ela me mandou embora. Ela mandou eu e o William Bonner no mesmo ano, né, cara? Ela foi bem, né? Ela foi bem. Mas ela foi muito legal comigo. Mas realmente não era um programa pra mim. Não tem como ela me segurar num programa que tem um pai que fez uma botinha ortopédica pro filho que nasceu com a perna torta, com garrafa pet e eu. Não dá, né? Não dá. Não é pra mim, tá ligado? Não dá, né? Meu bagulho é querer zoar isso. Meu bagulho é querer zoar. Claro, claro. Porque a comédia não tem, né? Mas ela é das nossas, mano. Mas eu também. Mas como foi? Tu zoou isso? Não, não. Teve o negócio do caminhão de laranja. Só deu um exemplo, né? Só deu um exemplo. Mas ela... Eu não lembro direito na época. Faz muito tempo, né? Foi 2012 isso. Mas eu lembro que ela tentou me segurar em algum momento. Falou, não, vamos brigar pra você ficar. E eu já tava meio puto. Não, eu vou pro esquenta. Que aí eu já queria ir pra Regina Casé e tal. Então aí eu vou pro esquenta. Ficou quanto tempo no esquenta? Três anos. Três anos. Na Fátima eu fiquei um. Três anos é um bom tempo. Pô, caralho. Eu cheguei no esquenta, meu. Eu fui no esquenta. Mas eu acho que ele não tava. Eu não tava. Eu já tinha saído, já. Já tinha saído, né? Já. Tinha ido pra outras horas. Foi 2015, 2014. E a Regina Casé, cara? É das nossas também? Cara, engraçado, né? Eu tava com ela ontem lá na festa da Anitta. E... A gente teve um problema muito grande, eu e ela, né? Ela viu uma mensagem no meu celular de um cara xingando ela e levou pro coração como se fosse eu. E eu não tive coragem de assumir na época que não era eu. Ela falou, é pra mim isso aí? Eu falei, não é. É e tal. A gente entrou no debate. E a gente, no último ano de esquenta, foi muito difícil, mano. Foi muito difícil. Porque ela não falava comigo, não me dava abertura no programa, não tinha diálogo. Então, imagina, era o programa mais legal da televisão brasileira e eu não falava com a apresentadora, mano. Então, era fora, tá ligado? Mas ela é muito generosa. Tanto que ela anda com essa galera, com essa tropa dela aí, né, mano? Quem tá fechado com ela, tá sempre fechado. Ontem tive a oportunidade de encontrar ela na festa da Anitta. Mostrei pra ela as mensagens antigas que eu mandei. Ó, não fui eu. Aconteceu isso na época, imagina. Tinha acabado de entrar no programa, tava com muito medo. Não tive coragem de assumir, de mostrar quem foi. Ontem eu mostrei a mensagem pra mim, ó, tá foi aqui, aconteceu isso. Ela, não, então tá tudo certo, passou. Ela não sabia até hoje. Até hoje ela achava que... Até ontem ela achava que era eu. Que era tu. É. Mensagiezinha cretina as mensagens. É, os caras xingando ela e tal. Foda, né? Comediante, comediante, mano. É foda. É isso, pra pessoa é ofensa, pra nós é piada, entendeu? Então é isso, mano. Fazer piada com o chefe. Mas a Fátima é legal, namoro um cara da minha idade, né, mano? É mesmo? Imagina o William falando... Tá com quantos anos, ó? Trinta e quatro também, mano. Trinta e quatro. Imagina o William falando boa noite. Eu falo, pra quem? Vai lá, próximo. Pra quem, William? Pra quem? Pra quem? Aí o Martins. O Manuel Martins. Esse não é o Manuel Martins. Não é? Não. Esse daqui é o Ricardo Oddington, cara. O Manuel Martins é outro. Mas o Manuel Martins é um cu de cachorro, cara. Ah, é? Era o presidente da Globo, um cu de cachorro. Esse aqui? Não, esse não. Esse é o Ricardo Oddington. Esse é outro diretor da Globo. Ele só botou a foto errada. Vai. Esse é o Ricardo Oddington, diretor de novela. Eu te falei que o editor era bom, pode tirar do... Já foi meu diretor na Globo também. Ah, é? Mandou embora. É, mas... O Manuel Martins foi um cu de cachorro comigo, cara. Pô, o cara me deu advertência, me fudeu, me tratou mal, foi arrogante pra caralho. E aí, esse eu posso falar porque já faleceu, mas não vai me processar, né? Por isso que ele não achou a foto. Por isso que ele não achou a foto. Mota lápide aí, mano. Mas é, o diretor da Globo, mano. Pô, os caras lá dentro é foda. E hierarquia, mano. Os caras são um grandão e fala contigo como se fosse um bosta, mano. E o teste de sofá. E o bosta é o caralho. Nunca fiz novela, né, mano? Mas tem? Deve ter, deve ter. Deve ter. Deve ter, toda hora explode uma pipoca, uma polêmica aí de assédio. Deve ter, deve ter. Não tem como não, né, Zó? Mas Manuel Martins, que não é esse, esse no caso é Ricardo Oddington, um baita diretor. Mas Manuel Martins, cu de cachorro. Então, fechou. Vamos lá pro próximo. A última. Rafinha Bastos. O Rafinha, ele é dos nossos pra caralho, acho muito engraçado. Mas, o Rafinha não é meu amigo. O Rafinha não é meu amigo, entendeu? O Rafinha não me segue nas redes sociais. A gente se fala muito pouco, assim, e tal. Mas, eu sou muito fã do Rafinha. Então, eu não tenho como te falar do Rafinha pessoal, porque eu não conheço nada do Rafinha. Não sei nada. Não sei o que ele gosta de comer, não sei o que ele gosta de fazer, não sei o que ele gosta de ouvir. Eu não sei nada do Rafinha. Ele é muito amigo do Maurício Meireles, por exemplo. Ele sai pra jantar. Ele é muito amigo do Cambota. Cambota vai na casa dele e fica lá. Eu encontro o Rafinha em show, uma vez ou outra. Mas, a comédia do Rafinha, pra mim, é uma das melhores. O Rafinha é um dos melhores comediantes que tem. Muito talentoso. E eu sei, eu faço uma imitação do Rafinha que todo mundo gosta muito, que é o Rafinha indignado. O Rafinha tá sempre indignado, ele faz. Ah, mas, brother, Vedum, tu tem que entender, brother, que tu é lutador, velho. Tu não pode ficar por aí vendendo carne. Não, velho. Tu tem que abrir uma academia, um ginásio. Não, meu velho. Daí tu tá vendendo carne. Não, brother. Ele faz assim. Ele faz assim, ele faz assim. Ah, a Vanessa Camargo me levou cem mil, velho. E agora você parou do cara? O cara gastou meu dinheiro, velho. Não. É o Rafinha indignado, tá ligado? Não, não, o que ele tá fazendo nos Estados Unidos lá é impressionante, velho. Ele é impressionante. Puta que pariu, comédia em inglês ainda e do jeito... Comédia em inglês e assim. E ele é bom. E a comédia, não só pela dificuldade da língua, mas é um humor diferente. O americano tem um humor bem diferente do brasileiro, né? Me fala aí o teu inglês, como é que é o teu inglês. Cara, eu tô estudando inglês. Eu sei me virar muito bem, assim, pra pedir qualquer coisa. Pra pedir, ele sabe pedir, né, esse demônio, né? Mas eu não consigo conversar porque eu não entendo direito. Eu não sei quando é um três, quando é uma árvore. Quando é praia, quando é puta. Eu não sei quando é praia, quando é puta. Outro dia eu queria saber onde era uma... Fui pra Miami, perguntei onde tem uma praia. A mulher começou a chupar meu pau. O cara me falou naquela rua ali. Eu fui lá, ela começou a chupar meu pau. Não, brincadeira.